Ele vai perseguir os habitantes da terra, sabe quem vai dar poder ao anticristo? Até nisso o diabo imita o Deus do céu, porque se Jesus é o filho de Deus, o anticristo será o filho de Satanás Ele será o filho da iniquidade, agora olha pra cá, eu já estive na África 12 vezes E eu já vi demônios terríveis incorporar em pessoas Mas acredita no que eu vou te falar Quando alguém incorpora em uma pessoa E você pergunta, sai dele, ele vai dizer, não sai porque eu sou Lúcifer Mentira, quem é você? Eu sou Lúcifer, mentira, Lúcifer não incorpora em um corpo Se você pegar Gênesis 1 capítulo 1 verso 1 No princípio criou Deus o céu e há Aquela é a terra sem Adão Aquela é a terra original, onde não tinha homem É por isso que você vai ver no verso 2 A terra estando sem forma e vazia E no verso 3 Deus abrindo a boca e dizendo assim Haja luz e houve luz Tem uma diferença no hebraico Porque no capítulo 1 verso 1 No princípio criou Deus A palavra criar quer dizer para Poder de se criar da onde não tem nada Verso 3 Verso 3 Aja quer dizer no hebraico Aza Aza quer dizer poder de recriar Então no capítulo 1 verso 1 Deus cria No capítulo 2 verso 3 Deus vai e recria Por que recria? Porque o que foi criado no começo foi destruído Aí a pergunta é Quem destruiu o começo? Quem destruiu a terra? Você nunca parou para pensar Por que os cientistas Abrem a boca e dizem assim A terra tem cerca de 900 milhões Há 900 milhões de anos atrás Sabe por que eles dizem isso? Porque o tempo do clonus O tempo humano Que tem 6 mil anos Só passou a contar Quando Deus criou o homem Mas Gênesis capítulo 1 Versículo 1 Não se tinha tempo Por isso que Jesus disse Eu vi em Lúcifer Vai cair do céu Como uma estrela Como um raio Tudo que segundo os teólogos Tudo que tinha na terra Quando Lúcifer desceu Foi varrido Foi destruído Aí Deus vai agora e começa a recriar Olha para cá Deus vai e começa a recriar agora Lúcifer destruiu Agora Deus vai começar a recriar Agora olha para o trovão Você acha que um ser Que destruiu a terra Você acha que um homem Comporta ele? Você acha que se ele incorporar Dentro de um corpo de um homem Ele não explode qualquer corpo? Mas sabe por que o anticristo Vai receber o pior cartigo Que um homem já recebeu? Porque ele vai ser o único homem Que vai receber o poder do diabo Por completo Ele vai ser o único ser Que vai receber o poder de satanás Por completo É por isso que ele vai ser O único homem Junto com o falso profeta Que vai ser lançado vivo No lago de fogo e enxofre Nem Zé Pilindra Tranca a rua O principado Apontestade Eles não serão os primeiros A inaugurar o lago de fogo Quem inaugurará o lago de fogo São dois seres humanos O anticristo e o falso profeta Agora olha pra cá Eles terão poder Podado por satanás E a bíblia diz Que eles vão fazer guerra Contra todos os moradores Que estão na terra Agora pega isso aqui Esse homem será tão adorado Que a bíblia diz que ele vai ter uma doença E quando repentinamente Ele é curado Pega isso aqui Toda a terra O glorifica Toda a terra o adora Porque o homem que foi conhecido mundialmente Está enfermo E agora ele é curado Olha pra cá Por que ele vai ser curado? Porque o anticristo vai ser o homem Que vai trazer um benefício pra quem ficar Porque se a igreja for arrebatada agora São cerca de dois bilhões de crente Vamos lá Jesus disse assim Um será tomado e o outro será deixado Estarão dois no campo Um será tomado e o outro será deixado Eram dez viges Cinco loucas e cinco prudentes Cinco foi e cinco ficou Imagina que desses dois bilhões Um bilhão é arrebatado E eu vou estar no meio Você também Imagina que eles são Um bilhão é arrebatado E um bilhão tem casa própria Um bilhão tem emprego Um bilhão tem carro Um bilhão tem bem Imagina vai ficar um bilhão de casa aí Vai ficar um bilhão de carro Vai ficar tanta coisa Um bilhão de vaga O anticristo Ele não vai fazer deixar você enfrentar a fila do SUS Ele vai ser bom Por que? Um homem bom ganha a confiança do povo Eu estava lendo sobre Hitler Você lembra do filme do Hitler? Chega uma parte do filme do Hitler Que ele pega uma galinha Ele está com os seus maiores homens Ele diz assim Olha essa galinha Ele pega milho E dá pra galinha comer A galinha come na mão dele Daqui a pouco ele vai Arranca a pena da galinha E a galinha começa a ficar desesperada Ela sangra E ela sai de perto dele Daqui a pouco Ele chama a galinha com milho na mão E a galinha mesmo sangrando come na mão dele E diz assim ao povo Acostuma eles Dar o que eles querem E depois você machuca eles Mesmo eles machucados Quando você oferecer o que eles querem Eles voltarão pra você O anticristo vai fazer da mesma forma Ele vai fazer a população da terra o amá-lo As pessoas vão esquecer que a igreja foi arrebatada As pessoas vão esquecer que a igreja desapareceu Porque a terra vai estar bom Tem gente hoje Antes do arrebatamento chegar Já não quer nem subir Eu já vi crente abrir a boca e dizer Pastor Eu sei que Jesus está voltando Mas eu quero casar primeiro Pra ele é melhor casar do que ouvir o som da última trombeta Tem gente que acha que está bom aqui Deixa eu te dizer Deus pode estar enchendo o teu bolso A tua conta pode estar gorda O teu carro pode ser o melhor Mas o céu ainda é melhor do que a terra O céu ainda é melhor do que a terra Aqui é passageiro Aqui é momentâneo Mas o céu ainda é melhor Oh glória Oh glória Agora olha pra cá Aleluia 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 Fala pra mim O anticristo vai estar tão conhecido nesse período Que uma doença lhe toma O mundo está em estado de preocupação com o líder mundial E o que acontece? Repentinamente a sua chaga mortal é sarada E sabe o que a Bíblia diz? Que a terra o adorará Adorará primeiro a quem? O dragão Acredite, na grande tribulação O maior poder que estará em evidência é o das trevas A Bíblia diz que vão adorar o diabo E por consequente vai adorar aquele que tem o poder do diabo, a besta Aí a Bíblia diz que começa uma nova etapa A Bíblia diz que após essa adoração Ele vai dominar todas as famílias da terra Pega isso aqui A Bíblia diz que ele vai dominar povos, línguas e nações E a Bíblia diz assim E foi lhe dado poder para governar durante 42 meses O que corresponde a 3 anos e meio Agora olha pra cá E o texto diz E foi lhe dado poder para vencer todos os santos debaixo da terra E também para vencer aqueles que não tem seu nome escrito no livro da vida Agora você acredita que tem gente que vai ficar Mas ainda assim não vai se render? Pastor, o senhor tem prova disso? Tenho Capítulo 7 do livro do Apocalipse Alguém João perguntou-se Senhor Quem era esta grande multidão que está vindo aí com as vestes salpicadas de sangue? Jesus disse Esses são aqueles que vieram da grande tripulação Que foram degolados por amor ao meu nome E por amor a minha palavra Você não pegou? Tem gente que vai ficar Mas não vai se render Vai preferir morrer Mas não vai se render Se é uma coisa que deixa o diabo perturbado É que ele consegue dobrar rei Ele consegue dobrar rainha Ele consegue dobrar grande Ele consegue dobrar pequeno Mas se tem um povo que ele não dobra É o povo que foi comprado pelo sangue do cordeiro Se tem um povo que Satanás não dobra É o povo que um dia confessou Jesus Eu vou falar Eita glória Muita gente Escute Sem quem ficar na grande tripulação vai ser morto Vai ser degolado para não receber a marca da besta Não vai aceitar E vai ser degolado Mas ainda assim não vai se render ao diabo Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que uma multidão vai vir da grande tripulação Isto quer dizer que tem gente que não aceita Ainda que fique e não aceita Se prostrar ao diabo O diabo é capaz de dar o mundo inteiro Para receber a minha e a sua adoração Quer ver? Ele olhou para Jesus e falou Tudo isso me foi entregue E tudo isso eu te dou Se prostrar do Senhor me adorar Jesus disse Vai de Satanás Porque está escrito Só ora o Senhor teu Deus adorará E só a ele prestará culto Oh glória Cadê os crentes ainda que adoram Jesus? Cadê os crentes ainda que adoram Jesus? O crente da grande tripulação Olha para mim Só vai se render Quem não tem o nome escrito no livro da vida Porque quem tem não se dobra Pastor só está pregando Não está pregando para o crente que vai ficar Não Eu estou dizendo o que vai acontecer Só que eu não estou pregando para quem vai ficar Eu estou pregando para você que vai subir Oh glória Oh glória Olha para cá Você acha que o que está acontecendo hoje é o que? Você não está vendo que o sistema está sendo implantado? Olha para mim Vou abrir seu entendimento Nunca teve na história do mundo o que está acontecendo hoje A primeira e a segunda guerra mundial moveu o mundo Mas moveu soldados e exército de países não pessoas O vírus O vírus moveu o exército O vírus moveu os civis O vírus fez com que árabes e judeus usassem máscara E são inimigos Fez com que a líbia e os judeus usassem máscara São inimigos Fez com que muçulmanos e judeus usassem máscara Fez com que os americanos usassem máscara Fez com que os brasileiros usassem máscara O chapão usassem máscara Olha para cá Uma lei baixou no mundo Um decreto baixou no mundo E o mundo todo obedeceu E olha para mim Olha para cá E você acha o que? Que a humanidade não está sendo testada? A humanidade está sendo colocada em teste Tanto que quando você vai ver A aflição da temperatura do corpo Para ver como está a temperatura do seu corpo Como é que começou a aflição da medida? Você lembra a aflição da temperatura? Você lembra onde começou? Primeiro você entrava no mercado Eles miravam onde? Na sua? E agora está onde? Está fazendo com que a mente do ser humano se acostume Com o que está sendo feito na testa E o que está sendo realizado na mão Olha para cá Estão todos sendo preparados para o sistema que está chegando Em 2019 Um dos homens mais ricos do planeta Chamado Bill Gates, o globalista Ele abriu a boca e disse assim Está para vir um vírus no mundo Que de repente vai parar a economia Vai parar o mundo Isso em 2019 A pergunta é Como aquele homem falou de um vírus se ele nem tinha chegado ainda E quando foi no ano de 2020 O vírus veio e parou o mundo inteiro Um homem abriu a boca e falou acerca do vírus Agora está para quem quiser ver No site do Fórum da Economia Mundial Está lá para quem quiser ver Acessa e coloca para traduzir para o português Eu postei no meu Instagram A repórter abriu a boca e falou tudo o que eles estão fazendo Eles vão se reunir agora No mês de janeiro E eles dissem que após a passada do vírus O mundo não pode viver o novo velho Ou seja, viver uma nova etapa Mas com os velhos costume Eles dizem agora Que o mundo precisa passar por um reset Um reset mundial Pastor, que reset é esse? Os globalistas, os homens mais ricos do mundo Você sabia que existe 2 bilhões Existe cerca de 8 bilhões de pessoas Mas no mundo só existem apenas 2.552 pessoas bilionárias São esses homens que ditam a regla São esses homens que ditam os ditames Do que vai acontecer Na economia, na religião, na política São eles que ditam o processo do mundo Eles vêm trabalhando no processo de formiguinha Ainda que morra o patriarca Eles deixam a sua genealogia Através dos filhos e assumem os negócios É um trabalho que vem de longo tempo E agora na geração presente Eles estão logrando êxito Escute, sabe o que é que diz nessa reunião? Que eles pautaram agora? Diz que o mundo precisa passar por um reset Aonde um vírus Que virá através de qualquer aplicativo Que você tem no seu telefone Vai gerar um reset No seu telefone No seu notebook No seu computador E em todas as redes sociais Sabe o que é isso? Vai apagar tudo, literalmente E eles dizem Que em apenas 5 dias 3 bilhões de pessoas na Terra Já estarão contaminadas no seu aparelho Em apenas 22 dias O vírus cobre o mundo inteiro Olha pra cá Apagará tudo Pode pesquisar Apagará tudo Aí eu fiquei pensando Olha que coisa interessante Ele disse assim Tem que haver Um novo recomeço Tem que haver uma nova economia Uma nova política Uma nova cultura Um novo raciocínio Uma nova vida Presta atenção Se vai haver um reset Pensa no Youtube Aqui tem a geração Por exemplo Eu tenho 43 anos de idade Meu filho hoje Que tem 11 anos Praticamente não brinca de gude Nunca não sabe nem o que é Um pique-esconde Pique-lateiro Pique-tá Pique-alto Aquela brincadeira de taco Lembra? Que botava uma latinha de óleo Aquele taco de madeira Quem lembra? Aquela bolinha de beisebol Pra você mostrar pro teu filho O que que é isso Você vai aonde? No Youtube Fala filho É essa brincadeira aqui Aqui a búnica Que a gente jogava com o gude É isso aqui Filho A minha geração jogava ioiô Brincava com ioiô Aí pra ele ver o que que é o ioiô Você vai lá e mostra Porque tem vídeos Se houver um reset no Youtube Acaba tudo que foi arquivado Tudo que foi armazenado E como a gente vai contar Para nossos filhos A única maneira deles saberem Vai ser como os professores contam Por exemplo Pedro Alves Cabral tá vivo? Mas por que a gente sabe Da história dele? Porque os professores mantêm vivo Então não vai ter imagem Não haverá mais vídeos Haverá apenas você verbalizar E contar a história pro seu filho Olha pra cá A nova geração Ela vai ser educada Com o que eles vão colocar Daqui pra frente na mídia Eles vão educar a população Com o que eles quiserem E olha pra cá Sabe essa geração de hoje? Cadê o telefone? Eles sabem como Injetar o processo Porque as leis estão sendo firmadas Os acordos estão sendo feitos Mas inclusive muito crente A população mundial Enquanto as leis estão sendo forjadas Contra nós Contra a família Contra a igreja A gente tá assim Isso aqui fez a gente olhar pra baixo E deixar de olhar pra cima Se a gente usasse isso aqui Pra pesquisar Ao invés de se entreter A gente não seria enganado O sistema tá sendo totalmente preparado Para receber o anticristo Oh glória Tá totalmente sendo preparado Pra receber ele E a igreja está despercebida Enquanto a gente O diabo tá preparando tudo A gente tá despercebido Você não tá percebendo O sistema que tá sendo implantado No Brasil Você não tá vendo O que o STF faz com o presidente O sistema já tá aí É só você abrir os olhos e ver O presidente Baixa um decreto Um dos ministros Vai lá e derruba Então não adianta ele ser o homem Da nossa nação O presidente da nossa nação Porque tem alguém Que estará acima dele Aprenda O sistema Vai ser injetado Com os homens mais fortes do mundo Mais poderosos E os demais vão ter que aceitar Vai ser pela imposição Eita glória Vai acontecer pela imposição É o que tá acontecendo aqui Não estão deixando o nosso presidente governar Estão fazendo o que quer no nosso país Só você que não abriu o olho ainda E vê o que tá acontecendo Tá vendo essa máscara aí Que você tá usando Lembra que eles conscientizaram Gente, use máscara Fique dentro de casa E colocou Começou a colocar medo da população Lembra? O vírus é letal Ele mata Principalmente quem já tem Algum tipo de doença Ele mata Mas primeiro colocou medo Na cidade ou na população Acuou a população dentro de casa Depois de quatro meses Depois o Senado Baixa um decreto e diz É obrigatório Em todo o território nacional O uso de máscara E se for pego Sem máscara Pode ser preso Ou se não obedecer As leis Sofrerá sanções Pagará multa E residência Será multado De forma dobrada Ou seja As leis Veio com as suas obrigações Olha você com máscara Olha eu com máscara E se a gente Não tiver com máscara Olha pra cá Eu moro em Santa Catarina Cheguei dentro da van Pra comprar algo Eu esqueci a máscara Dentro do carro O rapaz falou assim Você vai pra onde moço Eu vou ali em cima Comprar um item Na loja Ele disse Aqui você não pode Você só pode comprar Se você entrar de máscara Eu falei Mas é rapidinho moço O senhor não pode entrar Você não pegou o texto Ninguém compra Ninguém vende Ninguém negocia Se não tiver a marca Da besta Na mão Ou na testa É só um prenúncio Do que estar acontecendo Mas olha pra cá Só vai ser marcado Com a máscara Na marca da besta Quem ficar Porque quem não Quem abrir mão Da vida de pecado Da vida do erro Quem abrir mão Da vida promíscua Não vai receber A marca da besta Vai receber É o selo Da pessoa Do Espírito Santo Oh glória Oh glória Olha pra mim Pra ver se tu Vai dar glória Pra Jesus Aleluia A gente não ficará Aqui pra contar História O Papa Abriu a boca Agora olha pra cá Se você pegar o Papa Agora falando no Vaticano O Papa tem um livro Chamado a derrota de Deus Desse tamanho Tá lá pra quem quiser Ver o discurso dele Ele disse Deus foi derrotado Quando Jesus Foi crucificado No Calvário Deus foi derrotado Quando Adão Caiu Através de Satanás Com o pecado Ele fala Da derrota de Deus E esse homem A Bíblia diz Que o falso profeta Ele tem o aspecto De cordeiro Mas a sua fala É como De um dragão Então olha pra cá O sistema Já tá todo preparado Político Religioso E econômico Mas enquanto O diabo Tá preparando o mundo O Espírito Santo Tá preparando a noiva Oh glória Você pode abrir a boca Pra dar glória Pra Jesus Jesus Amém Amém